O vento, cara. Ó o piloto, hein? Mas eu ia levar uma quadricópita na minha cara. O power pra frente, ó. Nossa, que ventania! Agora não dá pra ir pra frente. Vamos ver até que hora ele vai. Quem sabe, sabe. Faz ao vivo. Quem sabe, vou ao vivo. Tá barulhinho de mosca, né? É. Quem sabe, vou ao vivo. Quem sabe, me mata ao vivo. Olha, cavalão. Ai, cavalão. Cavalão. Tchau, gente. Falou, mestre. Oi. Oi. Você está tão próximo de mim. Você foi embora. Boa hora. Não. Boa hora. Boa hora. Boa hora. Obrigado.